Como resolver problemas de jogos preto e branco no PS2 Eu vou testar aqui para vocês verem Está acontecendo isso aqui no jogo do Resident Evil Eu vou apertar aqui para iniciar o jogo E vocês vão conferir que aqui no OPL Ele está preto e branco Está iniciando aqui o jogo É normal aparecer essa tela preta Após isso vai começar o jogo E como vocês vão ver Ele está preto e branco Tudo preto e branco O jogo Resident Evil Posso ser que isso aconteça em alguns jogos no PS2 Vou mostrar aqui para vocês Está iniciando aqui Como vocês estão vendo está em preto e branco Vou começar aqui o jogo Como vocês estão vendo Iniciou o jogo aqui O Resident Evil Só que ele está totalmente preto e branco Agora eu vou mostrar para vocês como está resolvendo Caso apareça aí nos jogos de vocês Vocês vão resetar o PS2 Segurando triângulo e bola Pronto Vai chegar aqui na tela das configurações do chip Matrix Aí aqui nessas opções em PS2 Screen Fix Está em Color Vocês vão apertar X E mudando até essa opção aqui NTSC Após isso Como está dizendo aqui embaixo Vocês irão apertar Start E irá salvar essas configurações Aí depois eu vou entrar novamente no OPL Para vocês verem que o jogo vai ficar colorido Aperta Start Pronto Aí aqui ele está pedindo para resetar o PS2 Segura R1 Aí vai entrar novamente no OPL Pronto Eu vou escolher aqui Resident Evil novamente E vocês vão ver que agora ele estará colorido Como vocês estão vendo O jogo está iniciando aqui já colorido Como aquele nome ali Que a primeira vez que eu mostrei estava preto e branco Essa parte aqui Vocês viram que já está colorido Resident Evil Aí o início E eu vou começar aqui o jogo Para vocês verem que está colorido Como vocês estão vendo aqui Iniciou o jogo E ele está colorido Caso isso aconteça com os jogos de vocês Basta vocês fazerem Esse procedimento Que todos os jogos irão ficar coloridos Caso eles estejam aparecendo aí no seu OPL No seu PS2 Preto e branco Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Valeu